olá pessoal sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje é roblox silent assassin acho que é assim que se fala né medinha eu acho que é assim e traduzindo galerinha significa o assassino silencioso tem que ir atrás do murder é o murder é esse aqui galerinha esse aqui a gente tem que proteger o que tiver verdinho assim é para proteger e ele já matou galerinha olha olha como é que ele foge olha como é que ele foge amiguinha para o arbusto ferrou o arbusto é bem difícil de atacar porque tem que sair de lá ele ataca o arbusto tem que esperar sair porque se você entrar lá achar a aula ele já saiu do arbusto né já saiu ele já saiu amiguinha ele já fugiu está fugindo cadê ele morreu no arbusto é ele tá no arbusto ele matou dois disse matei eita matei amiguinha não fugiu mais eu matei você deu o tiro final ainda por cima né amiguinha eu sou o que guarda nossa imagina isso viru manda amiguinha ó eu esqueço aqui vou dizer que ele é o Jason eu vou dizer que ele é o Jason pela máscara eu vou dizer que ele é o Jason e amiguinho e amiguinho pode ser o que ai eu não estou estou aqui só comentando é grande porque amiga está com medo opa já morreu nossa gente agora ferrou amiga e agora vai fugindo está escapando ah não não pode deixar escapar escapou escapou não deu não deu não foi rápido é foi rápido mesmo guarda vou botar a banana botar a casca de banana eu comi a banana agora inverteu ó agora um é o mando que foi que era para proteger e inverteu é agora o Jason ele fez um inocente e o mando é o inocente eita nele vamos ver onde eu boto essa casca de banana vou colocar bem aqui a casca de banana vou pisar na casca de banana vamos ver galerinha estou com medo tá estranho é verdade estão pisando na casca de banana não sei por que já pisaram já sumiu não sumiu não ali é pro morda amiguinha só que é uma treta pro morda ah ela fica invisível né é pro morda não vê amiguinha ah a morda acho que ele não vê aí ele cai escorrega e vocês pegam ele o assassino está fugindo já acertou a banana pegou será que a banana pegou amiguinha a banana não está com nada não sei não pisou ele pisou ele pisou vai morrer amiguinha vai morrer não tem jeito mais para ele não né amiguinha vai deixar ele fugir morreu não tem como não o coitadinho né amiguinha não pode fugir olha o flash deu o tiro final peguei a banana e galerinha como a gente não viu o morda pisando na banana a amiguinha vai ser a cobalha para pisar na banana aí só no próximo vídeo é galerinha tem que fugir amiguinha me salva agora eu vou montar nesse cavalo pra ver seu sujo tem muitos guardas você tem muitos cadê ai no caso quando você é inocente a sua missão é pegar essas malas inocente não alvo alvo é alvo a gente tem que poder de mistério amiguinho é um dia toda e pegar aquela mala ali na frente cadê seus guarda estão com medo o que ele não parabéns estão trabalhando bem ali a minha última mala você dá para a última mala sua segunda vez eu estou doida amiguinha estou doida estou maluquete vamos lá pegar minha mala para viajar tem um monte de roupa nela amiguinha lá peguei e a outra tá longe eita como ele deixou ali o morde eita ferrou amiguinha chega amiguinha morreu te salvaram galerinha eles são os heróis vou botar a casca de banana use a casca de banana com sabedoria vai colocar onde ainda vou ver onde eu boto essa casca de banana para me descorregar acho que vou botar aqui na tubulação pelo menos ele não usar tubulação cara cai ali na casca de banana botei a casca de banana o morde cai nela vamos lá cadê o morde porque se pelo menos ele vem atacar ele vai morrer ali não vai morrer não né amiguinho meu deus é porque botou uma banana aqui puxa morri morri oh jesus cristo não aguentei né amiguinha oi 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 mse oi jesus cristo Morre, morre Morreu, agora esse Morre, cadê ele? Sai daqui Tome Tome, você é o próximo Vou pegar Peguei Peguei Não peguei não ele Vou eliminar ele Peguei, peguei Eliminei todo mundo, agora vou correr Corre menina Oh Jesus, eu não escapei Cadê a saída? Tá bem ali na frente Será que vai dar tempo, amiguinha? Será que alguém vai me ver? Escapamos, galerinha Pessoal, já vencemos Fui no barco, galerinha Fui de barco e fugi Olha, galerinha, o tanto de emblema que eu consegui Nossa Deixa eu ver esses emblemantes Amiga, eu matei todo mundo Nossa, elimina todo mundo Vamos ver aqui os emblemas, galerinha Consegui Ah, o principiante Como assassino escape com menos de 10% de vida restante Tira o final Como guarda até a terra Como guarda, protejo Tá, eu sou o guarda, amiguinha Deixa eu tirar agora os emblemas Amiguinha é o impostor Você já sabe quando a amiguinha é o impostor, não é? Eu tenho uma casca de banana Tem que usar com sabedoria Como é que usa uma casca de banana? Como usar uma casca de banana? Bota bem aqui no meio Coloca aí mesmo Tá vendo a casca de banana? Você tem que usar ela com sabedoria Aí o morda vai pisar nela Como aquele ali Olha lá Peguei Pera, vai morrer Vai morrer, amiguinha Ele está lagado Eita, cadê ele? Pisou na casca de banana Morreu Matei Nossa, gente Matei Acho que essa partida foi muito rápida Coitada, a casca de banana só viu, né? Deu tiro no final Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Que é muito importante pro canal Essa bananinha aqui está com a gente Vai sempre estar com a gente Né, bananinha? É, galerinha Deixa aí seus comentários Deixa aí seus comentários Compartilha esse vídeo aí com seus amigos E tchau Tchau